Conheça agora o Salada Mista, restaurante por quilo no centro de Taubaté, que oferece refeições de alta qualidade. A intimidade com a gastronomia já ultrapassa décadas. Gleison vem de uma família tradicional no ramo de alimentação e bebidas na cidade. E hoje dirige, além de outros empreendimentos, o Salada Mista Restaurante, localizado no centro de Taubaté desde 2004. Eu, particularmente, estou desde 1996 no varejo. Então foi ali, a história começa em 2004, quando a gente teve a oportunidade de estar aqui no centro, trabalhando com um restaurante com uma grande variedade, um alto volume, conseguir aliar qualidade a isso. E a gente trabalharia com o público, além do público em geral, o pessoal do comércio da área central. As opções de cardápio são variadas. Os pratos são preparados sempre visando o máximo de qualidade. Pratos quentes, saladas, sucos e as deliciosas sobremesas. Tudo feito com ingredientes frescos e com aquele sabor irresistível. Trabalhamos desde pratos tradicionais, os bifes, estrogonofs, até opções vegetarianas, por exemplo. Mas temos também aqueles pratos, vamos dizer, mais queridos, mais bem avaliados pelo público, como um bacalhau português, uma lasanha peito de peru, sofioli, batata rústica, caponata, kami-kami, nosso parmegiana, um parmegiana duplo muito bem aceito. Além disso, temos as sobremesas, que são todas feitas aqui, prezando pelo máximo de qualidade. Além dessas opções, tem também a marmita na medida certa. Uma saída para quem quer almoçar por um preço mais acessível e ainda manter a forma. Uma coisa que a gente preza muito são as avaliações, as sugestões, as reclamações, tudo o que o cliente passa para a gente. Com base nas informações que eles nos passam, a gente consegue ter parâmetro para conseguir atender, vamos dizer, esse novo paladar, novas exigências que o público tem. Dentre os diferenciais da casa, hoje o espaço funciona também como um correspondente bancário. Tudo isso foi pensado para oferecer a você todo o conforto que você precisa na hora do seu almoço. Temos uma estrutura que conta com uma área de kits, temos o serviço de delivery, e claro, são ambientes diferenciados. Nós temos dois andares, no qual a gente pode dividir praticamente o restaurante em três ambientes. Toda essa trajetória de sucesso já rendeu ao restaurante Salada Mista o posto entre os finalistas do concurso Melhor PF do Brasil. Olhando assim, dá até vontade de provar, não é mesmo? Tem uma meta aí de mudança de cardápio que a gente está sempre fazendo, e prezando muito pela qualidade do produto, trocando fornecedores, parceiros, e sempre atendendo com novos pratos, para ter uma coisa bem diversificada.